Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A Prefeitura de Itapes pagou nesta sexta-feira, 3 de julho, a primeira parcela do 13º salário para os servidores, aposentados, fundo presidenciário, pensionistas e funcionários do hospital. Conforme informado pela Secretaria Municipal da Fazenda, com pagamentos estará sendo injetado uma quantia superior a R$ 0,5 milhão na economia tapense. Em entrevista, o prefeito de Itapes, Silvio Raffaele, falou sobre o assunto. A importância da valorização do funcionalismo e também para a economia da cidade. É um momento feliz nosso de poder repassar isso ao funcionário, porque é obrigação. Antes de tudo, também valorizar o nosso comércio, o valente comércio que sobrevive numa época de crise muito grande, e que passa crise, entra crise, sai crise e o nosso comércio está firme. É uma maneira de fomentar isso, pagando, antecipando esse 13º, que é a nossa obrigação e estamos cumprindo com isso.